Até quantos anos posso tentar uma FIVI com meus próprios óvulos? Na verdade, você poderia tentar até a idade que você quiser. Enquanto você tenha ciclos regulares, ciclos regulares, você tem folículos e possibilidade de óvulos. Depois dos 45 anos, as chances de embriões euploide, ou seja, de fazer um embrião e que esse blastocisto chegue a ser um embrião normal, porque teríamos que fazer biópsia, por exemplo, aos 45, 44, fazemos biópsia. Se esse paciente entende que a chance talvez seja 10% ou 15%, quer dizer que a cada 7 blastocistos talvez tenha um embrião normal, se ela quer tentar, é uma possibilidade. Mas tem que ter claríssimo o que estamos fazendo e que talvez vai ter que fazer 7 FIVIs e que talvez possa não conseguir os embriões. Então, nós temos protocolos nos quais a gente sabe e já marcamos duas ou três captações para saber qual será a expectativa nas primeiras três captações. Vemos se estamos fazendo embriões, os embriões estão chegando a blastocistos e vamos fazendo biópsia. Por quê? Porque eu posso chegar nesse blastocisto com 43, 44 anos, posso chegar na segunda, na terceira captação e não preciso fazer 10 ou 5 captações. Em geral, utilizamos ES ou Consailer. Qual a diferença da FIVI e da MinifIVI? Para que é indicado cada uma delas? Bom, um pouquinho talvez, se vocês entenderam, podem ter acompanhado, mas a diferença da FIVI e da MinifIVI, a FIVI, ela é utilizar um protocolo estandarizado, ou seja, são protocolos muito estándares, de dosagens em geral moderadas a máximas e vemos o resultado no final. Então, para mulheres que têm reserva ovariana normal, não tem problema nenhum. Por quê? Porque qualquer protocolo vai dar certo e são protocolos padronizados. A MinifIVI existe um padrão, mas esse padrão significa, olha, avaliamos teu perfil hormonal e segundo esse perfil hormonal, existe uma técnica para definir qual é o protocolo, se usam mais injeções ou menos injeções, se usam mais ou menos comprimidos. A MinifIVI, se você vai e o médico já te diz exatamente o que você vai fazer todos os dias, não é uma MinifIVI propriamente dita. É um protocolo que copia MinifIVI, mas copia, não é um protocolo. É um protocolo de FIVI convencional misturado com comprimidos. Porque MinifIVI sem controle hormonal, sem perfil hormonal durante a estimulação, não é MinifIVI. Eu fui treinado no centro que criou a MinifIVI, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, durante anos e anos, e continuamos, até acabei de fazer uma live ontem com quem era a gerente da New Hope Fertility Center, numa fundação que temos em Nova Iorque, e o protocolo é um protocolo desenhado momento a momento. Não é um protocolo fixo. A FIVI é um protocolo que você desenha antes, mas quando você começa, vai até o fim praticamente igual, com mínimas mudanças. E ele não vai ser desenhado segundo o teu momento. Tenho apenas uma trompa obstruída, outra perdi, etc. Tenho dificuldade nas trompas. Tenho 34 anos. Tenho chance de sucesso na primeira FIVI? Sim. Antes dos 35 anos, existem altas chances de você conseguir embriões normais. Altíssimas chances. Mas, quando eu transfiro meu embrião, tenho 100% de chance de gravidez? Não. Nós temos que entender um ponto importantíssimo. transferência de embrião não significa que a FIVI, a fertilização in vitro, o ciclo de captação, ele terminou. Não. Nós vamos conseguir vários embriões. Nesses embriões, aos 34 anos, você tem altas chances de que pelo menos um seja bom. Por exemplo, se você consegue quatro ou cinco, você tem altas chances de que pelo menos um seja bom. Mas, nós não sabemos qual é. Então, como nós não sabemos qual é o embrião, a FIVI termina quando você transfere e tem os dois ou três embriões. Sempre faremos uma pesquisa básica, a gente chama de básica, mas na verdade de básica não tem nada. É uma pesquisa muito boa feita antes de você fazer a transferência para entender se temos alguma contaminação, alguma outra alteração que não esteja bom para fazer essa transferência. e aí sim nós esperamos que você tenha uma boa taxa de gravidez. Mas, depois de transferir todos os embriões, uma FIVI termina quando você, o ciclo de FIVI termina quando você transferiu todos os embriões. E muito cuidado se você faz uma FIVI e não vai até o final o estágio de blastocisto, porque é muito provável que nós precisemos ir até o estágio de blastocisto para ter os melhores embriões já separados para saber realmente qual é e em qual nós vamos investir na transferência. Antimuleriano de 0,06. Tenho 34 anos aqui no Rio Grande do Sul me deram o máximo estímulo e foi um ciclo perdido. Ótimo, ótimo, porque nós já sabemos aquilo que eu estava explicando. Hormônio antimuleriano de 0,06. Qual é a expectativa de óvulos? 5, 10? Não. Provavelmente 1, 2, com boa energia e sorte 3. Existem pontos fora da curva? Sim, todo mundo vai conhecer aquele que ganhou na Mega Sena, mas não é o mais comum. Então, te dão o máximo de estímulo quando teus hormônios naturais, expliquei isto, mínima reserva mariana, hormônio natural já está alto. O que acontece se eu dou ainda mais? Aí é onde os folículos podem nem crescer, porque estamos dando uma bomba para que cresçam um, dois, três folículos e as bombas não fazem os folículos crescerem. Então, bombas fazem que os folículos, quando temos muitos, cresçam muitos, mas quando temos pouquíssimos, provavelmente eles fazem o efeito contrário. Isto é uma realidade em pacientes com baixíssima reserva mariana e é por isto que a mínima estimulação feita por quem realmente entende, ou seja, checar o perfil hormonal no momento que você está começando o ciclo me diz se eu posso usar uma bomba, uma mais ou menos bomba, ou se eu vou com mínimo ou se eu vou natural, assim como a menina de 34 anos nos comentou aqui. Os medicamentos são caros. Os medicamentos de fertilização in vitro são caros, diz. É possível mudar o protocolo com remédios mais baratos e bons? Hoje existem muitas opções e o médico pode ter tranquilamente algumas opções. O que eu sugiro sempre, quando, por exemplo, com os casais que eu atendo, quando a gente faz um planejamento, um planejamento estratégico para chegar a essa gravidez, muitas vezes eu falo para eles, olha, isto seria talvez o ideal para você fazer, mas eu preciso saber se vocês conseguem atingir esse ideal. Por quê? Porque não é, não necessariamente eu vou conseguir construir a casa tão perfeitamente como eu gostaria, por exemplo. Vamos construir uma casa, mas eu gostaria de ter uma piscina, uma churrasqueira, isto ou outro. Bom, não necessariamente a gente consegue fazer aquilo, mas será que eu não consigo adequar um pouquinho mais as minhas possibilidades? Então, sim, existem protocolos que tenham um pouco menor custo, se ainda não são super baratos. E o importante também é discutir com o médico, olha, eu não quero diminuir minhas chances de gravidez. Então, tem algumas, alguns concorrentes que às vezes a diferença existe. Tem alguns protocolos que quem maneja vários protocolos talvez consiga te ajudar com esses protocolos que são um pouco mais alternativos sem perder quantidade e qualidade. Então, muito cuidado, mas sempre falando para ter um especialista, olha, doutor, eu quero fazer, eu quero ver se existem outros medicamentos, mas sem perder chance de gravidez. Porque muitas vezes se você pressiona demais, ele pode começar a utilizar alguns protocolos que talvez não sejam os melhores. E aí, ele vai dizer, bom, mas você que quis. Não, não é assim. nós temos que dar o melhor e se o casal precisa, posso utilizar um protocolo diferente? Ótimo, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tchau.